Salve rapaziada seja bem-vindo ao canal aqui o André que tá falando sou de Congonhas Minas Gerais rapaziada a iniciar esse vídeo aí já deixe seu like comenta compartilhe se inscreva isso é muito importante para salvar o canal que hoje não vão falar um pouquinho de pasto alemão rapaziada então para a galera que ama os alemão hoje é dia dessas feras ali aliás é dia da querinha né nossa super querinha ela tá na reta final para ganhar seus filhotinhos e tá parecendo que ela vai ganhar uns 20 filhotes gente não você tá doido vou mostrar para vocês aqui falar um pouquinho dessa cadela maravilhosa linda forte e falar um pouquinho de tudo e como é que tá sendo essa 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 gestação para vocês aí vamos embora lá vou virar a tela então curte aí galera rapaziada acabei de virar a tela para galera que curte a nossa super querinha a galera que tá começando aí a ver nossos vídeos então comenta compartilhe se inscreva tá gente e olha o tamanho dessa cachorra rapaziada olha o tamanho a bicha tá grande gente tá grande a bicha eu acho que a gente a gente imagina que ele ia ter uns 10 filhotinhos tá gente porque é essa cadela aqui praticamente a primeira primeira é a primeira gestação dela tá gente eu soltar ela aqui para ele cheirando por aí né que vai dando umas voltinhas vai correr não doida vai fazer deixa seus nenenzinhos é como é que fala em crescimento aí dentro acho que ela vai fazer um cocôzinho rapaziada pelo jeitinho ali não vai fazer um cocôzinho xixi não é não xixi e me enganei que é isso que marmota é essa agora agora tô surpreso essa coisa agachada ele foi diferente e aí cocôzinho rapaziada é enquanto aquilo vai marrando gato ali falar um pouquinho da alimentação dela aqui rapaziada só preciso ficar ligado em ela nesse momento de gestação as duas semanas para cá nós damos um up na alimentação dela certo e a gente sabe que toda a cadeia lei que tá em fase de gestação e depois entra na fase amamentação se a cadeia não tiver uma boa alimentação é acaba que ela tem um pouco dificuldade para aumentar esses filhotes e a cabeça de suga muito então mesmo é a pessoa tratando muito bem do cão é costumar as mães é ficar um pouquinho mais magras né isso vale até para as mulheres né para a galera que tá ligada aí sabe disso então nesse momento aí o os filhotes é ela eles sugam muito da mãe no momento da amamentação então nesse momento aí aqui tá pegando em média gente muita coisa tá tá comendo em média de 860 gramas por dia tá gente de ração tá rapaziada tá que ela tá queira tá doidinha para brincar né deixa ela dar uma voltinha aí um pouquinho brincando um pouquinho vai lá vai dar uma voltinha vai filha vai cheirar vai trouxe ela para dar uma relaxada gente para dar uma distraída é esses dias não tô fazendo muito exercício com ela apesar que brinco só um pouquinho com ela tudo mais justamente para evitar um acidente né um ou seja os cães lá gosta muito de brincar também já tudo junto pode poder acontecer um acidente com a quira de trombar se até escorre muito bate né queria principalmente então no início assim da gestação dela aí após o cruzamento ela meio que trombava né com os grandão ainda mas agora com esse barrigão então a gente tá evitando demais deixando só os grandão brincar mais né exercitar mais e ela exercitar um pouco menos né apesar que não é é como é que fala perigoso só para ela é uma conta envolvida uma galera vai que vai corridinha pertinho só para não perder o ritmo vem cá vem deita aí que bonita gente vai cadela linda fica olha que cadela linda rapaziada então a gente tem esses cuidados né é que os grandões lá os nossos outros gigantes adoram muito correr né adora vamos brincar fica aqui né vem meio olha que top rapaziada vai cadela linda vai lá vai só pertinho tô atacando longe olha como é que ela vai na pressão rapaziada olha que a bicha quer pressão mas então não vou fazer isso porque ela realmente tá pesada é tá com muitos bebezinhos ali espero que todos venham com saúde e então a gente tá tendo esses cuidados né pode acontecer da nossa ausência ela no canil apesar que ela fica sozinha né não tá deixando os outros grandão ficar junto com ela é de ter trombado com ela batido né tipo assim dá uma brincadeira olha o foco rapaziada olha para mim junto junto senta senta fica você fez cocôzinho por aqui que eu não lembra aí tá ali só piso nele pega top demais ela é muito linda rapaziada então não tô é me fala esforçando muito a cadela certo somente a nossa super queirinha ela precisa sim é focar nos seus bebezinhos agora né que era deita linda isso fica boa garota para que venha os bebês fortes saudáveis né igual da última ninhada da canove graças a deus vieram oito e os oitos 100% saudáveis então a gente ficou muito feliz de ver os filhotes fortes saudáveis e e ou seja estão nativos então a gente tem contato com o pessoal que pegaram os filhotes e chegou com dois dessa minhada aqui não vai ficar com um tá vai ficar com uma fêmea uma filha daqui aqui levanta pega certo é eu pretendo ficar com a genética da kira e do patrão gosto muito é nessa genética em uma coisa que me encantou muito dessa raça a qualquer a a genética que você vê nessa cadela a gente é uma cadela muito ligada pode ver o tempo todo focado em mim olha só vou nem chamar ela vocês podem ver uma cadela bem ligada na gente assim quanto o patrão também bem ligado também com essa é um dos objetivos do acasalamento aí um cão ligado ao seu dono certo não eu tô nem chamando ela tô aqui ó olha só que o meu cachorro é conectado na gente então seja os alemão aí por exemplo galera que adquirem alemão sabe que o cães são muito conectado na gente olha só tô indo embora tô nem chamando ela certo e e é uma coisa que a gente chama muito na raça só tá olhando não tá entendendo tô só andando vou vou passar na rua ali ó só precisa ver o cão é tão conectado na gente olha só pra vocês verem ou seja se eu chamar ela ela vai vir aqui pra dentro da hora que tem uma cerca aqui tem que tomar cuidado certo uma cerca aqui uma cerca o professor quem colocou a cerca aqui vai entrar entrar em veículo aqui mas eu entro assim eu não tô com veículo olha só pra você ver e agora eu vim pro lado de cá tô com medo de vir em carro tá tranquilo olha pra você ver meu carro a raça é tão conectado na gente eu tô nem chamando ela ela vem mesmo ou seja agora se eu chamar ela ela vai ficar doidinha queira chamei pelo nome olha só minha cachorra é atenta então essa é uma dos principais é detalhes aí do acasalamento certo um cão conectado ao dono né então conecte bem ao seu cuidador a pessoa que ama e cuida que brinca faz dar carinho da amor então é isso aí certo é um cão que não dá trabalho tá gente fica solto na casa é então a gente chega lá tá tudo nos lugares e se a tom ela não mexe aqui ele é o patrão também os dois então um outro ponto positivo aí é uma raça que rogeriza muito as pessoas estranhas né pessoas não família também uma raça que também aceita pessoas diferente é por exemplo quando o dono apresenta então consente que é um amigo não sabe disso e o cão também é sente quando não é um bem-vindo né não é aquela pessoa que a gente deseja então o cão também ele estranha então tem esses fatores é que isso é me deixa muito satisfeito e a estrutura e genética física e do do cão certo então esse também um outro ponto positivo com a queira e com o patrão deita muito obediente levanta pediu para dar a pata isso peca tá ca bem pertinho para não correr muito longe certo muito bom garota então sempre elogio no final certo queira deita exercício do deita deita tem que deitar tem que pôr esse barrigão no chão isso é muito caro tá muito bem levanta pega tá muito top muito bem garota não é isso aí rapaziada não seja um dos pontos positivos aí para raça pastor é bom que ele é o patrão não para galera que ama curte e apaixonado pela raça assim como eu a gente vai ter uma ninhada aí em breve essa semana ainda né não é super querida né meneguinha bora vamos agora chama que a cachorra vem certo rápida sem chamar então a galera que viu na que eu fui andando ela veio atrás agora chamei mas que ela vem rápido então é isso aí por isso que eu amo o pastor alemão uma raça muito conectada ao seu dono seu cuidador certo então a pessoa que cuida né tá gente eu tô falando pouco caseiro depois você vai lá depois de um mês que vê o cachorro não tá é isso é diferente vem para cá vem passa por lá da fora da cerca e é isso aí rapaziada só precisa entender um pouquinho na nossa criação nossa paixão que a gente não só cria né ama a raça e é isso aí vamos que vamos curte comentário compartilhe se inscrever até a próxima